Agora o esporte. Começou ontem à noite a Série A do Campeonato Amazonense de Futebol, o famoso Barezão 2020. O estadual tem a realização da Federação Amazonense de Futebol, a FAF, e conta com o apoio do governo do Amazonas. Vamos aos lances do jogo. A partida de abertura foi entre o atual tricampeão, o Manaus FC, e o São Raimundo, que foi vice da Série B em 2019. Bola rolando na Arena da Amazônia e quem abriu o placar foi o Manaus aos 18 minutos. Linda a tabela pela esquerda, o camisa 10, Rossini, cruza na medida para o atacante Matheus Oliveira só tocar para o gol vazio. E o Manaus amplia e novamente em jogada pela esquerda. Finalzinho do primeiro tempo, Kaique corta o defensor com toque de categoria e dá passe na medida para o camisa 7, Diogo Dolem, só empurrar para o gol. E o primeiro tempo ficou assim, Manaus 2, São Raimundo 0. No segundo tempo, o Gavião do Norte seguia melhor, tocando a bola com tranquilidade e ameaçando a defesa do Tufão da Colinha. E o terceiro gol não demorou muito para sair. 32 minutos, Rossini novamente faz ótima assistência agora para o atacante Paulinho, que marca quase dentro do gol. Fim de papo na arena. O Manaus confirmou o favoritismo e venceu o São Raimundo por 3 a 0 na estreia do Barrezão.